Um pântano no meio de uma cidade. Pelo poder das chuvas, lagoas temporárias são formadas nessa região, podendo ficar por meses cheia. Mas por aqui, um dos animais rouba a senha. A garça gigante, com seu corpo leve e bico longo e afiado, é uma estrategista na área da predação. Viajamos alguns quilômetros ao encontro da Terra das Águas. Você pode visitar a área do Pantanal da Barra dos Coqueiros. É gratuito. As primeiras aparições de lagoas ficam a uns 3 quilômetros da cidade, começando pelo povoado Olhos d'Água até o Pontal da Ilha, último povoado da cidade. Por aqui, a vida está sempre em um movimento contínuo, onde a natureza faz questão de se exibir. A multidão de cores deixa o lugar incrivelmente fascinante. Cada expressão e cada cor desse lugar nos traz uma emoção completamente diferente da outra. viver isso aqui pode ser uma das melhores coisas que você já fez na vida. E nós continuamos o nosso turismo, que é lindo pra caramba aqui na nossa cidade. Todo o Segipe está de parabéns, é lindo. E a galera que ainda não assistiu, nós temos aí, você clica no nosso canal no nome Playlist. E nós temos a Playlist do Pantanal aqui da Barra dos Coqueiros, que é uma Playlist imperdível. A galera que participou, a galera que pôde compartilhar, que pôde viver essa experiência junto comigo, Diego Aventura, não vai se arrepender, e não se arrependeu. Se você ainda não foi lá, galera, vai lá, porque tem muito conteúdo bom, muito conteúdo. A minha galera linda do canal Diego Aventura, nós estamos em mais um vídeo pra vocês, e eu já quero que você deixe o seu like, porque o vídeo que virá é muito emocionante. Aqui no Pantanal de Barra dos Coqueiros, nós vamos desvendar a garça gigante. Eu estive próximo, cara a cara com esse bicho, por alguns instantes, e vou mostrar toda essa aventura pra vocês. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, para mais vídeos de turismo e região, e como este aqui, lindo pra caramba. Vamos lá, mais um vídeo pra vocês. Olha a garça gigante. Tá ligada. Acabou. Acabou. Olha só o tamanho disso aqui. Caraca. Olha. Tá comendo peixes. Olha lá. O tamanho dessa garça. Olha lá. Comeu outra. E ela está se alimentando desses peixes, galera. Que ela encontra aqui na lagoa. Olha lá. A garça gigante. Gigante. Ela é gigante mesmo, gente. O tamanho desse animal. Olha lá. Comeu mais peixes ainda. Não, galera. Olha a beleza dessa garça gigante. Ela é gigante mesmo. É grande pra caramba. Cara, a natureza é linda e fantástica. Eu não tenho nem palavras. Ver um animal desse caçando seus alimentos bem na minha frente. Ela não se intimida, olha. Agora que ela voou um pouco pra ali, olha. Olha o tamanho disso aí, gente. Isso aí tem quase um... Poxa, quase um metro, cara. Não, não, não. Brincadeira, cara. Brincadeira, gente. Isso aqui tem quase, rapaz, um metro de comprimento, gente. Eu falo sem medo. Vamos observar esse animal. O que é que ele quer fazer, olha. Um voo. Enorme, olha. Muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Vou pra outra parte das lagoas lá, olha. Não, gente. Não, não, não. Tem que bater palma. Tem que bater palma pra um animal desse porte, galera. Tem que bater palma. Poxa, fiquei surpreendido aqui com a beleza. E essa garça representa pra essa natureza maravilhosa. Aqui no Pantanal da cidade da Barra dos Coqueiros. Nós não vemos só aves desse porte, não. Nós vemos também marecas. É várias aves que acompanham aqui esse ambiente, né? O meio ambiente aqui é várias aves. E todos os animais, um mais surpreendente do que o outro aí. O lugar conta aqui com uma beleza limpa. Uma barraca de praia ali. Você já imaginou a paz de você estar num ambiente desse modo paradisíaco? É uma paz indescritível. O coração sente muita paz. Muita paz mesmo. Isso aqui é lindo demais, galera. Só aqui na Barra dos Coqueiros. Nós temos também o Pantanal. Que coisa linda. Uma cabana ali. Pra quem que estiver vindo da praia. Quiser dar aquele descanso. Pode sentar e tomar uma frisca. Tudo aqui é bem feito por Deus. Essa natureza aqui. Você tem que bater palmas. Palmas, palmas, palmas. Que é uma natureza. É uma natureza que eu vou dizer a você. Surpreendente. É uma cidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Minha galera massa, minha galera linda. Espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo aqui. Então, eu faço todos esses conteúdos com a minha moto. Eu vou com a minha moto em todos os lugares para gravar para vocês. E a minha coragem, ela não tem limite, porque aonde tiver lugar, aonde tiver natureza, eu vou chegar para vocês. Não se preocupe, gente. Quem tem Diego Aventura, inscrito no YouTube, tem uma dose de adrenalina, de informação. Tudo a ver com o turismo, com a emoção. Então, tudo que tiver emoção, aventura, nós estamos juntos para valer de verdade. Muito obrigado, minha galera linda, por ter assistido esse vídeo. Beijo no coração de vocês. Amo vocês. Meus inscritos, minhas inscritas, que estão sempre apoiando esse trabalho lindo. Trabalho lindo. Nós somos muito mais juntos, galera. Estamos juntos nessa, hein? Tchau. 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 Amém.